Vim na Bahia pra viver 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 Se lá vai, você não vai, você é Angola, Angola, Angola Angola, Angola, Angola Angola, Angola, Angola Angola, Angola O meu pai é de Angola, Angoleiro E a mãe é de Angola Angola, Angola Angola e 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 Angola É de ioiô, é de ioiô, é de ioiô. É de ioiô, é de ioiô, é de ioiô. É de ioiô, é de ioiô, é de ioiô. É de ioiô, é de ioiô, é de ioiô. É de ioiô, é de ioiô, é de ioiô. É de ioiô, é de ioiô.